Eu não tenho fórmula pra você, eu não tenho dicas pra te alegrar. Quando eu chego na universidade e começo a falar, é impressionante como eu me encanto com o que eu digo. É impressionante como eu gosto de me ouvir. Eu, por mim, me ouviria indefinidamente. Você poderia pensar, nossa, que pedância, que sujeito insuportável. Mas pare pra pensar. Se você vai ser espectador de você mesmo até o fim, é melhor que goste daquilo que você mesmo faz. É melhor que você se entretenha, se divirta e curta as coisas que você mesmo protagoniza. Caso contrário, não vai adiantar a pílula, a vida vai ser arrastada e empurrada com a barriga. Aí você poderia pensar, pô, mas se você tem picos de energia e de deleite ao dar aula, eu também vou dar aula. Eu também vou morar onde você mora, vou estudar o que você estudou, vou dar aula na sua universidade e também vou me alegrar. Não, não. Isso sou eu. Vá procurar sua alegria no seu canto. Me deixa em paz. Você é outro corpo, outra composição celular, outra trajetória, outro repertório. A minha alegria não é a sua. Eu não tenho fórmula pra você. Eu não tenho dicas pra te alegrar. Ah, mas tem gente que tem, professor. Então, são... é o que a gente chama de charlatão. Aquele que quer fazer da própria alegria a alegria do mundo. Aquele que quer fazer da própria vida bem vivido uma espécie de fórmula que cabe em qualquer um. Pois eu lhe garanto, não funciona. Se dez lições pra ser feliz garantissem a felicidade de todo mundo, já teríamos erradicado a tristeza do mundo, não é não? E você sabe, basta o semáforo fechar com você com pressa pra tristeza acontecer. Não tem fórmula, amigo. Aquilo que pode me alegrar num instante não te alegrará necessariamente. Por isso, não tendo dicas, devolvo o abacaxi pra você. Você é o maior especialista em você mesmo. Se a vida tiver alguma chance de valer a pena, é você, que se conhece bem, discernir sobre as situações de vida potencialmente alegradoras e que permitirão um bom momento, um bom instante, aquele que você gostaria que não acabasse tão cedo. Tenho a nítida impressão que a vida lembra muito aquele fliperama que você vai dirigindo e o mundo vai vindo cada vez mais rápido e aparecendo na sua frente. É, nesse mundo que aparece na tua frente vem de tudo. Coisas que encaixam bem com você e aí criam com você uma certa harmonia, aumentando tua energia pra viver e coisas que te decompõem, coisas que te apequenam, te broxam, te aniquilam, te aproximam da morte. E assim você vai. Muitas das coisas que você encontra, você não escolheu encontrar. A imensa maioria, assim você pega o carro, sai andando, quase tudo que passa na frente do carro, você não escolheu que passasse. Portanto, as alegrias e as tristezas dependem muito do acaso. Mas algumas coisas você escolhe, algumas coisas você pode decidir. É isso que tá na tua mão. É isso que depende da tua decisão. Uma delas é inscrever-se nos canais aqui da Casa do Saber pra ouvir essas mensagens. Você tem essa opção e essa opção será alegradora pra você. Vai na contramão do senso comum, na contramão da idiotice reinante, na contramão daquilo que é o óbvio encontrar em qualquer lugar. Tem que ser alegradora e você pode escolher. Deixe pra tristeza quando o mundo se impõe. Preocupe-se com a sua alegria e tome decisões alegradoras. Uma delas, eu tenho certeza, é essa.